Peço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como quero nem como tu queres, meu Deus, eu vencei Eu quiser ser pura e mais tanto que os meus pensamentos e atos mudarem Mas, mais vezes, eu sei que os padres, Senhor, não conseguimos te coletar Me ajuda, Senhor, e sustenta, Senhor, com a testa e eu, com a força, eu vou me ligar Que ele me permite no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz E me acertes assim como eu sou Amado, eu sou de Deus Muito bom Reconheço que eu não vou E quando precisa contigo falar Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá Quando esqueço de ler a palavra Que eu mais longe, mais longe do que o pé Reconheço que estou Porque queres, cancês, eu me rode Me ajuda, Senhor, e sustenta, Senhor Como a testa e eu, com a força, eu vou me ligar Quem me dá pra mim Eu sou de Deus E uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me acertas assim como eu sou Formar e sofrer e mexer Amém Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Tua testa, minha Tua costa, minha E o caro Vem, prazer e mexer No meu coração E uma coisa Eu posso saber Pelo que me Fizesse na cruz Tu me acertas Assim como eu sou Tu me acertas Assim como eu sou Tu me acertas Assim como eu sou Oh, amém O que me fez Oh, amém Sofrer e mexer Oh, amém Sofrer e mexer Oh, amém